É uma disputa por poder de diferentes religiões. A diferença entre religião e política é nossa. Não é do mundo, não é da cultura, não é da língua. Em todo conservador é evangélico, em todo evangelho é conservador. A quem interessa essa expressão, os evangélicos, pensados como metáfora do mal. Tem uma chuva ocorrendo aqui dentro do diabo e isso tem repercussões muito diretas sobre a vida.